Segurando, vai, só pode fazer aqui, ó, pra finalizar essa missãozinha aqui, ó, toma, vai morrer todo mundo, pai, vai morrer todo mundo, toma, toma, toma o bala, toma o chumbo, opa, quer me matar, vai matar não, não vai matar não, rapaz, toma chumbo, toma, iiih Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal KaidentoGame com mais um vídeo pra vocês aqui e dessa vez aqui as missões do Yacht, galera, vamos aproveitar que ela tá dando o duplo dinheiro IRP e vamos fazer um dinheiro aqui esperto pra cidade ser que tá pra chegar aí dia aqui de dezembro, beleza? E se você não vem aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais e ativa o sininho de notificação pra não perder nada do que vem aqui no canal, beleza? E lembrando aí, galera, que já tá disponível aí o nosso Seja Membro, você que quer assinar um membro patrocinador do canal e ter o link do seu canal divulgado em lives e em gameplays como essa que você tá assistindo nesse momento, é só assinar aí o nosso Seja Membro a partir de 2,99 e desde já que agradecer a todos os nossos patrocinadores aí, muito obrigado pelo apoio e carinho e por acreditar no nosso trabalho, beleza? Então vamos aqui, galera, as missões aqui que tem que fazer do Yacht, dá pra fazer com os amigos, tá? E dá pra fazer sozinho também, tem missões que são mais fáceis, tem missões que são mais difíceis, essa aqui é uma das que eu acho um pouquinho mais complicada, tá? Mas não é impossível de fazer, você pode fazer solo aí, como eu fiz aqui, ó, e ganhar seu dinheiro aí tranquilamente, tá? Basta você ter paciência, eu morri na primeira gravação que eu fiz, eu morri, como vocês viram no início do vídeo ali, aí foi até quando eu gravei o... no mesmo dia eu gravei o desafio contra o relógio, pode ver que eu tô usando até a mesma roupa, muita paciência do personagem aí, lá que eu fiz antes de gravar esse... Esse vídeo aqui pra vocês, mas é assim, galera, ó, aqui é o seguinte, nessa parte onde a gente nasce aqui, ó, já vai ter vida aqui e vai ter um colete pra você tá pegando De tempos em tempos ele vai spawnar, eu recomendo que você utilize a vida ao máximo nessa parte aqui, enquanto você vê que você tá prestes a morrer, você acha que não vai conseguir... volta pra trás, espera spawnar de novo ali, você enche sua vida e pega outro colete, tá? E vai com calma, porque os inimigos eles vão vir atrás de você, tá? Não precisa se desesperar, eles vêm atrás de vocês, então fica tranquilo aqui, se você achar... Assim, se você não tiver confiança de ir pra cima deles, fica aqui atrás recuado aqui, eles vão subir a escada, os que não subir a escada você tenta ir mais perto ali, que nem eu tô fazendo assim, ó, indo pra as perada, olhando e já mirando a arma pra atirar nos caras E tome muito cuidado com os helicópteros, tá? Cuidado com os helicópteros, porque eles vêm, dão rajada e além de dar rajada, eles soltam os NPCs que descem pela corda, lá às vezes você nem vê, tá? Você vai ver os caras já tá em cima de você e você pode acabar morrendo, beleza? Beleza? Fica essa dica aí, ó. Mas é tranquilão, tá? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. E galera, desculpem aí a ausência de lives no canal, tá? Eu tô sem fazer lives há alguns dias aí, tô colocando muita estreia no canal aí, devido a alguns problemas pessoais que a gente tá tendo aqui em casa aqui. Com a minha avó, que muitos já sabem aí, tá? Tô passando por uns perrengues aí com a minha avó, tudo, problemas de saúde, né? E a gente tem que cuidar dela, né? Afinal, é minha avó, né? Acho que a gente tem que ter uma essência aí pra dar atenção pra família aí. Mas sempre que a gente puder tá fazendo as lives, a gente vai tá fazendo. Mais uma vez, desculpa. E... logo, logo vocês vão ter novidade no canal, beleza? Eu não esqueci do sorteio dos membros, a gente vai tá fazendo o sorteio dos membros em breve, tá? Logo em breve. Deixa eu só resolver essas questões aqui, galera, da minha avó, tudo. E eu trago mais notícias pra vocês aí, beleza? Então vamos continuar com a missão aqui, ó. E não é um bicho de sete cabeças, tá? É tranquilo de fazer, só você tomar cuidado. Sempre tomando cuidado aí, procurando se defender aí, pegar um cover. Pega cover, pega alface, pega repolho, pega tudo, mas se defenda, beleza? Se defenda pra não acabar morrendo na missão, ter que resetar. E lembrando, como essa missão aqui tem bastante inimigo, se você for fazer ela solo, é bom por quê? Porque você vai fazer tranquilo, sem correr, e quanto mais tempo você fica na missão, mais dinheiro você ganha. Tá vendo, ó? Eu já subi, já peguei um colete, aí vou pegar o colete e vou pegar a vida. Por quê? Pra não já evitar de morrer, ó. Tem mais chegando no barco, é, barco chegando lá na proa do navio. E aqui, ó, os inimigos. Então você vem e vai matando aos poucos, tá? Aos poucos, eles vão, eles vão spawnar direto. Não vai parar de spawnar inimigo aqui. Durante um certo período vai vir helicóptero, vai vir barco, eles vão cair aqui, eles vão descer do helicóptero aqui atrás de vocês. Mas não se desesperem. Vai na calceta lá, tá vendo? Eu tô andando ali, eu tô andando, só esperando eles spawnar pra poder matar. Sem correr. Não precisa correr aí a milhão pra cima dos caras, que você vai acabar morrendo. Então vai na manha, na manha do gato, ó. Tá vendo, ó? Os barcos aqui, ó, você pode usar RPG, mas eu recomendo você usar a arma normal, né? Porque aí você guarda pra poder tá soltando nos helicópteros que vão aparecer e vai ser bastante helicóptero. Pode ver, ó. A gente vai terminar essa parte, vai eliminar, ó. Esse aqui, ó, sumiu todos do mapa, tá vendo? Mas ele não passa de mágica lá. Já vem mais barco, vem helicóptero. Vai spawnar a caninha aqui dentro, fica vendo? Esse jogo faz de tudo pra te trollar, pra te complicar, ó. Então fiquem mais atentos com o quê? Com os helicópteros, tá? Dá mais atenção pros helicópteros aí. Não faça que nem eu, não gasto bastante RPG ali pra acertar ali, acertar aquela antena ali. Não vai destruir a antena, não adianta que não destruir a antena, não. O que o que você vai fazer é gastar aí, ó. Agora é um sensor de laser pra vocês, né? Quem tiver aí a minigun, pode usar a minigun também, sem problema nenhum, tá? Eu usei essa arma aí porque tá aí, eu quase não uso ela. Então eu falei assim, vamos usar essa daqui, né? E lembrando, se você chegou no vídeo agora, aqui nesse exato momento, e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, tá? Ativa o sininho e compartilha com seus amigos aí que tão precisando de dinheiro aí, vão ver se a gente gosta que faz um dinheirinho pra essa conta aqui. Lembrando, eu tenho acho que 56 milhões dessa conta. É a minha conta principal, tá? Do Xbox. E eu preciso de mais, a gente não sabe quanto vai ser essa DLC. Então, como a gente já sabe que vai ter um submarino, que provavelmente a gente vai ter que comprar, que vai ser como se fosse um centro de operações móveis, tá? Eu sei que fui ou sei que a gente tá fazendo as missões. Não sei se vocês estão sabendo, mas é o mesmo... É o mesmo... O mesmo submarino que a gente usa pra fazer o Ato 2, tá? É igualzinho, galera. É idêntico aí. Eu tava vendo umas imagens aí. Eu até vi no canal do HuntersClan aí. Um vídeo que ele postou lá, mostrando lá a semelhança das imagens que a Rockstar sortou no último teaser deles lá. Então, tem muita semelhança aí com esse que a gente usou no Ato 2. Então, provavelmente vai ser que a gente tenha que comprar ele, a gente vai equipar. Provavelmente vai ter missões dentro dele, missões que nem tem no Con. Sabe o que a gente tem lá, que as missões lá dos veículos especiais? Provavelmente vai ter nesse submarino aí. E acredito eu, né? Falando do meu ponto de vista. Geralmente, quando tem centro de operações, essas coisas assim, sempre tem missões, né? E eu espero que tenha, porque aí são mais coisas pra gente tá fazendo aí. Mais conteúdo pra gente trazer pra vocês aí no canal. E vai ser bacana, né, galera? A gente tava precisando de uma DLC dessa daí. De uma DLC top antes de, né, deles soltarem o GTA 6 aí. E essa geração nossa que é a Xbox, ou Xbox One, ou Playstation 4, pode ser que seja a última atualização, né, galera? Então, foi muito bom eles soltarem essa DLC aí pra gente aí. Pelo menos a gente vai ter o gostinho de saber um pouco o que vem aí no GTA 6, né? Como as próximas atualizações agora só vão vir pra nova geração. E eu não tenho, no momento, no presente momento, eu não tenho condições de tá comprando o Xbox novo e nem o Playstation. Mas, passando aí um ano aí, vamos ver se Deus ajudar que até o meio do ano a gente consiga juntar dinheiro pra tá comprando. A gente vai comprar, como eu falei pra vocês, eu prefiro tá comprando o Xbox primeiro, depois o PS. Minha preferência sempre foi o Xbox, não que eu não goste do PS, galera, nada disso. Mas, eu tenho um carinho muito grande pro Xbox. Então, eu quero tá comprando o Xbox primeiro pra depois tá comprando o PS, beleza? A hora de vocês viram que eu parei ali, é que eu tava arrumando o meu headset que tava ruim. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Tô me chegando quase no final da missão, tá? São os últimos inimigos aí que a gente tá matando aí. É uma missão rápida, pra você fazer ela aí em 10 minutos aí, ou até menos, dependendo aí como você jogar. Eu recomendo que fica uns 15 minutos, pelo menos, na missão, pra poder ganhar mais dinheiro, que eu falei pra vocês. Você pode ver que as luzes do navio já acendeu. Então, quando acende as luzes é porque já tá chegando bem no finalzinho da missão. Aí, a gente vai finalizar essa aqui. E, na sequência, já vai vim com a outra missão, que é aquela do... Daquele submarino amarelo, que a gente usa ele. É uma missão bacana também. Aí, eu já vou mostrar uma coisa pra vocês não fazerem que nem eu fiz. Que eu vacilei. Cometi um erro ali. Acontece, né, galera? Mas o bom da gente gravar vídeo pra vocês assim, das missões, pra quem não conhece as missões, é que os erros que a gente comete, vocês não vão estar cometendo. Vocês já vão estar sabendo o que tem lá. E eu tenho que fazer pra tá fazendo a missão com sucesso. Aqui foi na parte onde eu morri, aquela, ó, na outra gravação. E aí, no finalzinho, ó, matando os caras aí. Acho que vai ter esse maluco aí, ó, que me matou. Aí, agora é só destruir esses outros aí, matar o... Tá aqui embaixo, destruir o do barco ali. E a gente já finaliza essa missão aqui, ó. Quer ver? Agora vamos ali no do barco pra finalizar e pegar o nosso dinheiro aí. Lembra que essas missões estão dando bastante dinheiro, tá, galera? Então aproveitem, façam bastante dessas missões pra garantir o dinheiro de vocês aí pra essa DLC que vai ser top, galera. Top, top, top. Aí, a gente já finalizou a missão. E vamos receber o nosso dinheiro aí, ó. Essa eu recebi 37,930. E eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi na outra, tá? Eu vou iniciar na sequência aqui. Vamos pra próxima missão já. O dia D, galera. A gente vai ter que usar, utilizar o... O... Aquele submarino amarelo que a gente faz até no modo história. A gente vai usar ele até no modo história. Então tá aqui, ó. Eu sempre coloco... Quando eu faço sozinho, eu coloco no edifício. Recomendo vocês colocarem no edifício também. Pra você adquirir o máximo de dinheiro possível do jogo. E ficar o máximo de tempo possível na missão. Você não precisa ficar 20, 30 minutos, não, galera. Mas você ficar uns 15 minutos aí, acho que já dá um dinheiro ilegal aí. Ainda mais se você estiver fazendo sozinho. Se estiver fazendo sozinho com os amigos também. É bom fazer com os amigos. Pelo menos vocês ficam trocando ideia. A missão vai fluir até naturalmente mais rápido, até. Aí, ó. Vamos lá. Vamos iniciar a missão. E lembrando, você está chegando aqui. Ainda não é inscrito. E esse conteúdo acrescentar alguma coisa na sua jogatina aí. Te ajudar de alguma forma. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos, suas redes sociais, se possível. Tá? E se puder, se também quiser ajudar o canal de alguma forma aí. Assinando Seja Membro e se tornando um membro e patrocinador do canal. Fique à vontade. A partir de 2h99, você pode ser um membro e patrocinador do canal. E está ajudando muito o nosso canal aí. Beleza, galera? Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente vai pegar aqui o jet ski ou o helicóptero, como preferir. Eu prefiro o jet ski, tá? Praticularidade minha. Mas cada um, cada um, cada um faz a sua missão do seu jeito, tá? É que eu prefiro o jet ski. Até porque fica mais fácil. Assim, demora um pouco mais de chegar. Mas eu acho que fica bem mais fácil de você estar fazendo a missão, tá? Aí, né? Nessa gravação aqui, na hora que eu estava gravando aqui. Como eu falei para vocês, que eu estou em casa esses dias. Não estou conseguindo fazer live, estou gravando os vídeos. Aí eu fico com meus filhos aqui, né? Com a minha filha. Meu filho, deixo meu filho jogando lá para poder dar uma atenção para a minha filha aqui, que é menorzinha. Aí vocês veem, às vezes eu parando, assim, eu batendo, assim, que nem vai acontecer agora, assim, ó. É porque eu estava olhando ela, tudo, assim. Aí eu dou umas vaciladas, às vezes, assim, tá? Mas não que eu não faça isso quando eu estou jogando, normal. Isso aí eu faço também. Mas, como eu estava olhando ela, então dificultou um pouquinho mais. Mas nem por isso eu vou deixar de trazer conteúdo para vocês. Pode ser que as lives fiquem um pouco escassas no canal, assim, demore mais para fazer as lives. Mais vídeos eu vou estar trazendo para vocês sempre aí, sendo de GTA, sendo de futebol, sendo de qualquer um outro jogo que a gente já tem no canal aqui. E vamos voltar, vou tentar voltar a gravar um outro jogo aí que já está aqui no canal, que faz tempo que a gente não grava. Antes que a minha Game Pass acabe, galera. Está para acabar a minha Game Pass aí. Então eu tenho que fazer logo até o dia 29, acho que dia 29 acaba a minha Game Pass. Então, como o joguinho está lá, eu vou ter que terminar ele. E eu estou bem no final dele, que é o Recorrer, galera. Para quem gosta desse jogo aí, que estava curtindo as lives, as gameplays que eu fiz dele, eu vou estar fazendo ele em off aqui e soltando pequenas gameplays aí para vocês aí. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, você vai pegar o Submarino, vai mergulhar, é claro. Até porque Submarino é para dar água, para dar na terra e muito menos para voar. Está vendo aqui, tem a bolinha amarela que indica para onde a gente tem que ir. Está vendo? Evite as defesas do Yacht. É isso mesmo, evite as defesas do Yacht mergulhando mais fundo. Então a gente tem que ficar mais fundo, por quê? Tem a defesa do Yacht, tá? Tem o... Quer dizer, na verdade, as defesas do Yacht são os caras que vão estar voltando aí. Está vendo o barquinho ali, ó? Então a gente tem que estar mais fundo para eles não verem a gente. Só que eu dei um vacilo. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiquei meio perdido porque eu não estava... Eu, gente, sinceramente, eu não estava enxergando nada. Assim, a direção para onde a gente tinha que ir, tudo ali, está vendo? Eu não estava enxergando, estava batendo ali toda hora ali, ó. E ali a mensagem é bem específica para você ir mais fundo, certo? Para onde vai ficar a sua zona segura, que é essa parte amarelinha ali, está vendo? Para você descer. E eu enxergando tudo aí, né? Estava enxergando nada. Aí subi, desci, fiz uma cagada. Aí quando eu comecei a enxergar, foi na hora que eu quase morri, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, quer ver, ó. Está vendo, ó? E o burro, ao invés de eu seguir, ó. Porque, está vendo, ó? Tem o barquinho ali e tem o raio de ação deles, que é a visão deles ali, né? Então, a gente tem que ficar longe desse raio de visão deles. Aí depois que eu vi, ó. Aí começou aqui, ó. A detecção deles aqui. Caramba, quase que deu um trava-língua aqui. E ali, está vendo a profundidade, galera? Tem que ficar ali, ó. Tem que enxergar aquela barrinha ali, ó. Está vendo, ó? A gente tem que sempre estar descendo para ficar longe da visão deles, do campo de visão e de defesa deles. Mas eu, como sou muito inteligente, um cara muito sábio, muito culto, jogo muito GTA, né? Parece que eu comecei a jogar ontem. Comecei a ir e tal, tal. Aí eu pensei que estava errado. Aí chegou uma certa hora que eu pensei, não, está errado isso aqui, mano. Vou ir para o lugar errado. Tem que subir. Não, acho que eu tenho que subir. Tem que subir. Acho que está com pouco oxigênio aqui dentro do submarino. É que o meu personagem está meio cego, não está chegando direito. Até me situar, galera. Quando a gente está aqui, eu fui descer. Mas aí eu fiquei dentro do campo do raio de ação deles, entendeu? Está vendo a profundidade ficando amarelinha ali, a barrinha? Até ali está tranquilo. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, de não estar muito em cima. E tomar cuidado com as minas que tem aqui embaixo, está vendo essas minas aí, ó? Para elas não detonarem, está vendo? Mas aí o espertão fica vendo, ó. Olha o espertão, ó. É muita inteligência com um cara só, sabe? Fui indo, desviando de algumas coisas que eu estava vendo, tal. Beleza, vou sair, tranquilo. Estamos indo de boa. Mas eu já entrei no campo de visão deles, está vendo, ó. Então, ó. E a barrinha aumentando ali e eu nem aí para o horário de Brasília. Vamos aí, vamos seguindo. E a barrinha aumentando. Thiago, os caras estão te vendo, né? Está vendo não, está vendo não. Vamos indo, vamos indo, vamos vendo. Os caras estão te vendo, Thiago. Não, vamos ver não. Viram. Olha o que aconteceu. Morremos. Até ir normal, né? A gente morrer. Mas aí é bom que a gente erra e traz no vídeo para vocês, para vocês não estarem cometendo o mesmo erro que a gente. Aí depois da segunda, já sabe onde tem que ir, já sabe o caminho mais ou menos como fica. Fica bem mais fácil. Aí é só seguir. E não ficar no raio de detectação deles. Nossa senhora, não sai. Não sai. Melhor, galera. Não deixa os caras ver vocês aí. Sai do raio de ação deles aí e já era, beleza? A palavra aqui está travando minha língua aqui. Não está saindo não. Mas aqui é assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui da melhor forma que eu fiz, né? Não estou falando que é o jeito certo, mas é o jeito que eu consegui fazer e eu trago aqui para vocês aqui sempre que eu posso. Então vamos lá. Segui eu desviando sempre das minas, saindo do campo de visão dos caras ali. Ali eu estou vendo a barrinha começou a aumentar. E o que eu já fiz? Eu já vi que estava aumentando dessa vez, eu já não vacilei, né? Falei, não, já vou sair do raio de visão dos caras. Aí já desce, galera. Já vai descendo, já. Estou tomando cuidado com essas minas que estão aí para vocês não acabarem morrendo. Que nem eu fiz naquela hora lá. Aí, ó. Você vai, conforme você vai afundando mais, vai sumindo o campo de visão deles. Oi, na boa. Os caras enxergam bem para caramba, viu? Vou falar para vocês. Os caras enxergam bem até demais. Aí, mais uma vez, aquela pausinha, aquela pausa dramática, né? Para ver o que a criança estava fazendo. Vocês estão ligados? E eu não vou cortar essa parte não, porque eu não vou deixar. Para vocês verem o vídeo na íntegra, né? Aí fomos seguindo aqui, ó. Depois, acho que essa parte aqui é a parte mais complicada. Depois, na hora que você tem que subir lá e matar os carinhas lá, é a parte mais tranquila. Essa aqui é a parte mais chatinha. Mas não é tão chata quanto a outra missão. A outra missão, acho que dá mais trabalho do que essa aqui. Aí vamos pegar aqui, ó. Estamos chegando ali. A gente tem que ir para o iate agora. E vamos lá matar os fulanos lá. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão assistindo os vídeos aí. Ajudando a gente, assistindo os anúncios. Obrigado a vocês pela moral, pelo apoio. Todos que compareceram ontem também na nossa estreia. Eu fiz uma estreia ontem de uma live que eu tinha feito na roxinha. Baixei ela. Coloquei aqui para vocês. Vou estar baixando algumas outras que eu já fiz lá. Vou ver se consigo baixar de FIFA que está lá. Vou trazer para vocês aqui também. Do modo carreira que eu iniciei lá. Eu não lembro se está disponível ainda. Ficou apenas, acho que, 15 dias lá. Mas eu vou olhar hoje. Se tiver, eu vou estar trazendo para vocês mais tarde aí. Uma estreia, não sei. Ou amanhã. E se eu conseguir fazer uma live à noite. Eu vou ver se eu faço uma live aí de Days Gone. Ou de... Ou de Good or Fiora. Que eu estou devendo com o nosso parceiro Caio. Caio, não esqueço de você não, beleza? Eu estou trazendo aí a live de Good or Fiora aí. E em breve vamos estar matando essa rainha aí. Das Valkyrias aí, beleza? Aqui, galera, ó. Saiu. Já sai aqui do submarino. Os inimigos estão à vista ali, ó. Pode olhar aí se você quiser usar uma... Eu não testei, mas acho que se você usar uma hora com silenciador nesse do barquinho ali, acho que não... Os caras não vão te ver. Eu acho. Mas como eu sou meio ignorante, não estou nem aí mesmo. Vamos dar um tiro em todo mundo já aí. Poucas ideias. É poucas. Pelo menos nessa missão a gente não morreu. Quer dizer, aqui, né? Morremos em baixo d'água. O mais difícil a gente fez. Morreu de baixo d'água. Aí subiu. Vai lá. Mata os inimigos aí que estão em volta dos navios que estão dentro também. Ou do navio ou do iate. E já era. Fácil, fácil, galera, ó. Matamos ali. Aí viemos pra cá. Galera, esse cortezinho que deu aí foi porque eu tava gravando pelo Xbox direto. Só grava 10 minutos, tá? Não foi que eu morri, não. Aí vem aqui, ó. Sobe aqui e mata os caras. A outra até caiu. Foi tomar um banho já. E tudo na calma. Não precisa correr. Se você estiver sozinho, não precisa correr, ó. Vai tranquilão, ó. Tá vendo? Vai tranquilo que você consegue. Até porque nessa aqui não tem onde você arrumar vida nem nada. Então, ó, vai na moral, vira a câmera antes, vê onde os caras tá. Sai matando eles. E lembre-se de se proteger sempre aí, ó. Pegar um cover quando estiver perdendo a vida pra recuperar um pouco. E vai pra cima dos caras ali, ó. Vai lá pro final. Mata ali e a gente já finaliza ali. Essa é mais uma missão, né? E já ganha mais dinheiro aí. E aproveitem que essas missões vão até quarta-feira à noite aí. Quinta-feira de manhã já tem atualização, né? Novamente no GTA. Então aproveitem aí. E façam bastante dinheiro, galera. Aí essa parte aqui, eu já até esqueci. Eu já tinha feito a missão, mas eu tinha esquecido que a gente tem que pegar e destruir o helicóptero. Aí eu falei, putz, mano. Esqueci dos helicópteros, velho. Aí eu falei assim, bom. Vamos atrás, né? Aí conseguiu, mas eu ainda destruí um dos helicópteros aqui do navio. Aí eu nunca tinha destruído... Helicópteros dessa forma aqui que eu fiz na missão. Foi a primeira vez. Eu achei bacana. Eu achei muito da hora. Aí lembrando que você não pode se deixar distanciar tanto, tá? Não deixa eles sumirem do seu raio de visão. Pra você não se complicar. Eu ia pegar o jet ski, mas aí eu lembrei que era helicóptero e eu não lembrava se vinha mais helicópteros atrás da gente. Eu falei assim, não. Eu vou pegar esse barco que a gente pode sair, ficar em pé e usar o RPG. Aí, ó, realmente vinha mais, 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 ele precisa atrás da gente, tá vendo? Não helicópteros, mas com barcos. Então, esse barco que ajuda mais pra poder... É, ele ficar em pé e matar eles, né? Aí, ó, eu pensei pra esse, pô, vou ter que parar que os caras tá vindo aí atrás. Eu pensei em usar essa arma aí, que é aquele lançador de granada compacto, que é o menorzinho, né? Aí, por exemplo, eu vou tentar usar ele, né? Pô, ele não é que deu certo? Eu curti, mas destruí os helicópteros assim, é a primeira vez que eu faço. Nunca tinha feito desse jeito, não. Bom que dá pra você ir acelerando de boa, ó. Você vai com o seu barco aqui, só mirando. E vai acertando os helicópteros, ó. Já era esse aí. Aí, pega o último aqui e a gente finaliza essa missão. Galera, eu espero que vocês tenham curtido aí. Esse vídeo, se gostou, curtiu aí, já deixa aquele likezão maroto lá. Compartilha com seus amigos, suas redes sociais. E se não for inscrito, se puder escrever pra ajudar a gente aí, a gente tá agradecendo aí. E muito obrigado a todos os nossos membros aí, patrocinadores do canal. Sempre estão fortalecendo a gente aí, tanto nos vídeos, como nas lives. E a todos vocês aí, muito obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço, um ótimo domingo a todos. Fiquem todos com Deus. E eu fui, galera. Valeu, até a próxima.